Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Essa mulher já tá cheia de mágoa Não cabe mais nenhuma gota d'água Essa mulher tá cheia de lamentos Porque brincaram com seus sentimentos A mulher quando ama se entrega pra toda a vida Mas se põe na nada das coisas que Deus duvida Ela é uma dama que honra a fidelidade Mas também extermina quem age com falsidade Muito mais perigosa que bala perdida Ela joga a granada e depois sai batida Que coloca o chumbi preparando a comida Que adora dar banho de água fervida Que adora dar banho de água fervida Que adora dar banho de água fervida Cuidado com ela, Gé! Vamos andar no sapatinho! Guaba! Essa mulher já tá cheia de mágoa É bom, é bom É bom, é bom Uma taça de chandão Um calor no edredom Você tirando meu batom É bom, 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 bom Uma taça de chandão Um calor no edredom Você tirando meu batom É bom, bom, bom Relaxa que eu quero você Relaxa que eu quero prazer Relaxa que a noite promete Que naturalmente vai acontecer Muito فيza Hum 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 Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí? Hohoho E aí? E aí? Boa? Yeah O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.